Seguindo o perfil da cordilheira Silhueta que esconde o mar Caminhos que me fazem viajar Parece até que isso não tem mais fim Seguindo o perfil da sua pele Silhueta onde fiz meu lar Caminhos que me fazem delirar Parece até que isso não tem mais fim Momentos que guardo na mente Paisagem que vive no olhar Caminhos que não conseguem me cansar E aquela cordilheira Que esconde aquele mar Lembra aquele corpo onde fiz meu lar E no inverno ou no verão Sob qualquer estação Esses caminhos meus olhos trilharão E no inverno ou no verão Sob qualquer estação Esses caminhos meus olhos trilharão E no inverno ou no verão E no inverno ou no verão Então... É gente que me pegue mais A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL